Correndo ao item 5, ela representa a tradição, a espelha... Então a gente vai acompanhando agora, que vai começar a evolução de Elidilene Tavares, que é porta estandarte do Garantido. Daniela Tapajós! Então tá aí ó, Daniela Tapajós, porta estandarte do Boi Pumbá Garantido, a gente acompanhando agora a apresentação dela. O estandarte foi entregue agora há pouco, e um momento muito propício da apresentação, que ela veio ali no barco em homenagem a Paulinho Faria, que é o grande nome do Boi Pumbá Garantido. Daniela Tapajós está representando a torcedora encarnada, aquela que pega os barcos, vem pra Parintins, tá ali na galera torcendo pelo Garantido. E vem no comandante Paulinho Faria, uma tradição no Garantido, em embarcações que nós trazemos para a Arena. E lá naquele bar, estava a esposa do Paulinho, a Fala, a sua filha, a Bel. Zezinho Faria era o grande comandante, o grande general do nosso pentacampeonato. Um momento muito simbólico, e a Daniela aí agora representa toda essa tradição do Garantido traz para a Arena. Perfeito então, Daniela Tapajós, porta estandarte do Garantido. Daniela Tapajós que já havia sido o item do Garantido e retorna ao posto neste ano de 2022. Belíssima apresentação, vamos acompanhá-la. Garantido e retorna ao posto neste ano de 2022. Daniela Tapajós concorre ao item 5, a porta estandarte do festival, ela manda nesse show. O terceiro só com a nação do boi, Garantido é o clã primeiro, esse povo em uma só voz, em um só coro, em uma só nação. Aí vem, Heró. Desar o coração, acelerar, ouvir, regerir no corpo do torcedor. Galera, canta! Paz, amaz, o sentimento. Meu rei do tempo vai me sentar. Paz, cap, peito e bota pra fora esse amor. Galera Tapajós. Meu rei do tempo vai me sentar. Faz meu peito e bota pra fora esse amor Garantida sou Ela concorre ao item 5 A porta estandarte Da liberdade Da esperança E ser só como a nação do boi Garantida sou É o primeiro esse amor Agora ela vem Como um turbilhão A galera canta pra ela Quem comanda é a galera Quando desce lá na baixa Os caudinhos são encartadas A tristeza amada A gente não tem medo O que Deus me segue Explode e balança Arquimancada Esse é o nosso sentimento Esse é o nosso sentimento Esse é o nosso sentimento A gente não tem medo Pra fora esse amor Garantida sou A porta estandarte Do festival de Parintins É do garantido Tem nome Daniela Tapachões Vai tremer tudo Vai tremer tudo Vai tremer tudo Vai tremer tudo